Você me ama Amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas A mesa de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provoca um grande guerreiro Seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é mais certo nas horas certas 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 Amigo, você é mais certo nas horas encontram Amigo, você é mais certo nas horas certas E eu tenho prata de boca Não preciso nem de boca